Música Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Música Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Música Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Música Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Música Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Música 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 Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Acorde na hora de nossa arte, amém Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo No princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, meu Pai e o Pai do povo do inferno Levai as mãos todos pelo céu Amém Deus, Mãe de Deus Terceiro mistério Nascimento de Jesus Mãe e Rainha nossa Dá-nos um coração humilde e acolhedor Como a Gruta de Belém Para que Jesus possa nascer e viver sempre dentro do nosso coração Amém Pai nosso que estás no céu E santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso crente Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso que cada dia nos daríamos Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas e caem no mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora é a hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora convosco Bendita o seu irmão O seu irmão Bendita o seu irmão O seu irmão Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora de Deus Bendita o seu irmão O seu irmão Bendita o seu irmão O seu irmão Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O seu irmão Bendita o seu irmão Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Santa Maria, Mãe de Deus Agora é a hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O seu irmão Bendita o seu irmão Bendita o seu irmão Bendita o seu irmão Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e vai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem São João Batista Rogai por nós Agradecimentos Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e sempre Tomai-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais vos obrigar-vos Saudamos com uma salve, Rainha Salve, Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa, nossa, salve A vós, pra damos, decretados filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós o venho E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Ó premente, ó pedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Hoje é dia de São Cristóvão Então eu quero fazer uma pequena oração Pedindo para que nos abençoe também Todos aqui quem não é motorista Anda junto com motoristas, né? Então vamos aproveitar o momento Ó São Cristóvão Tu que atravessastes a correnteza furiosa De um rio com toda a firmeza e segurança Porque estáveis carregando nos ombros o menino Jesus Fazei com que Deus se sinta sempre bem Em meu coração, em nossos corações todos Porque então teremos sempre a firmeza e segurança No volante dos nossos carros Dos tratores E onde quer que a gente esteja Para enfrentar todas as diversidades dos momentos São Cristóvão Rogai por nós E agora para finalizar Quem ficou de puxar o canto Vamos tentar cantar então Um canto para Maria Pode ser Mãezinha do Céu O que vocês acham Os que todos sabem Então vamos lá Ana Clara Mãezinha do Céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é seu filho Eu também o sou Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Muito obrigada a todos As crianças Que colaboraram com o nosso terço também Muito bom ver que as crianças estão Rezando Estão colaborando Mas a todos muito obrigada E vamos finalizar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Gente querida Eu agradeço muito a presença de vocês Eu fico muito feliz De vocês participarem aqui Meu muito obrigado E parabéns para todo mundo Vivermos toda a casa E todo mundo que está aqui Vivermos toda a casa E todo mundo que está aqui Queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente Rafa a pé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente Rafa a pé nesse salão Dança Joque com Isavé Luiz com Iainá Dança Jojão com Raquel E eu com sinhar Traz a cachaça mané Eu quero ver Quero ver pai e avó Dança Joque com Isavé Luiz com Iainá Dança Jojão com Raquel E eu com sinhar Traz a cachaça mané Eu quero ver Quero ver pai e avó A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente Rafa a pé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente Rafa a pé nesse salão Dança Joque com Isavé Luiz com Iainá Dança Jojão com Raquel E eu com sinhar Traz a cachaça mané Eu quero ver Quero ver pai e avó A fogueira está queimando Com Iainá Dança Jojão com Raquel E eu com sinhar Traz a cachaça mané Eu quero ver Quero ver pai e avó É o forró Mastruz com leite A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente Rafa a pé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente Rafa a pé nesse salão Dança Joaquim com Isavé Luiz com Iainá Dança Jojão com Raquel Rafa a pé no chão A fogueira está queimando A fogueira está queimando Em homenagem a São João